E vamos falar um pouquinho das outras atrações, né? Vamos, vamos sim. Nós temos... O Hopi Hari, nesses 25 anos, ele ficou muito famoso por suas atrações radicais, e a Montezum é uma delas. Tem também a Catapu, que está aí no meu fundo de tela, Hecatombe, Vurang, que é a nossa montanha-russa no escuro, Evolution. Mas ele é um parque completo, né? Então, apenas 30% das suas atrações são atrações radicais. Depois a gente tem atrações familiares, como o Rio Bravo, o Catacombe, o Speed 64 e tantas outras, né? O Vanzolari, que é uma atração nova, foi inaugurada em novembro do ano passado. O Arriba Bob, também uma atração nova, foi inaugurada em novembro do ano passado. E os outros 30% são atrações infantis, né? Então, a gente tem esse mix para atender desde a criança pequena, de dois anos, três anos, até o vovô, né? Então, os parques, eles têm essa diversidade e possibilidades. Então, o Hopi Hari ficou muito famoso pelas atrações radicais, porque ele, de fato, tem atrações únicas no Brasil, né? Que você só encontra lá, como é o caso da Montezum e da Catapu. Mas ele tem inúmeras atrações infantis e familiares. Bom, eu já estou aqui pensando que eu vou levar, você falou, serve para três, quatro anos, já tem a minha netinha, que faz quatro anos, e o vovô vai junto. Que o Bravo, com certeza, com certeza. Vou levar os sobrinhos, quero fazer uma excursão para lá, faz muito tempo que eu não tenho contato com o Hopi Hari, e quero retomar isso.